Contem Saúde está de volta e hoje nós estamos falando de duas coisas que incomodam muito as mulheres. A celulite e também a gordura localizada. Eu digo incomodam porque incomodam mais as mulheres, na verdade, do que os homens. E as mulheres também sofrem mais com esses problemas. Bom, a gente viu no bloco anterior que a celulite tem tratamento, pode ser bastante reduzida e a gordura localizada, agora vamos falar exclusivamente dela. Quem é que não sofreu? Aquele pneuzinho, aquela bordinha de catupiry indesejada. Muita gente se incomoda com isso. Cris, eu queria começar te perguntando, nesse bloco, qual é a diferença fundamental entre a celulite e a gordura localizada? Então, como a gente tinha falado, a celulite é edema local com alteração no nosso sistema linfático, na nossa microcirculação, afetando algumas camadas da nossa pele. E a gordura localizada é um aumento das células de gordura, dos adipócitos, que estão localizados em áreas específicas do nosso corpo a mais, que é a gordurinha localizada mesmo. Então, é por um aumento da célula de gordura. As indesejáveis, né? Nas mulheres, quais são os locais do corpo mais comuns delas se acumularem? Nas mulheres, geralmente, quadril. Também tudo depende do tipo do corpo de cada pessoa, né? Mas, falando de modo geral, quadril, gordurinha do braço. Ah, e o tchauzinho, né? Gordurinha da tchau de miss. Também aqui atrás, que a gente tem muita queixa. Bananinha atrás do glúteo também tem uma queixa bem grande. Claro, abdômen também, flancos também, mas, assim, é de acordo com cada estrutura, mas é mais quadril e gordurinha do sutiã mesmo, assim, né? A gente sofre mesmo, né, amigas telespectadores? A celulite é gordura localizada, a gente nunca está satisfeita com nada. E olha só, vamos desmistificar um pouquinho mais sobre a gordura localizada no nosso quadro Fatos e Boatos. Cris, então, fazer jejum reduz a gordura localizada? Fato ou boato? É, boato, né? Porque quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, nosso metabolismo, ele acaba desacelerando um pouco, né? Então, não é indicado ficar tantas horas sem comer, a não ser que você esteja, claro, num protocolo com algum nutricionista que está tendo jejum como terapêutica, né? Então, mas pensando assim no habitual, não é bom ficar tanto tempo sem comer. Cris, comer carboidrato à noite causa gordura localizada? Não necessariamente, né? Depende, óbvio, de qual é o tipo de alimentação que você está seguindo, mas o nosso corpo após as 18 horas, ele já começa a entrar num ritmo um pouco mais desacelerado, né? Então, o ideal é reduzir o consumo de carboidratos em geral e também não comer tanto à noite, né? Distribuir mais esse alimento ao longo do dia, né? Certo. A genética, ela influência muito na gordura localizada? Não, não, mito também, né? A genética, claro, a gente tem um pezinho ao dia onde a gordura vai se acumular, mais corpo androide mais em cima, mais genóide embaixo, então, não necessariamente. O que realmente vai fazer a gente acumular mais gordura é a nossa alimentação e nosso estilo de vida, sempre. A carne vermelha, ela causa gordura localizada? Fato ou boato? Boato, né? Não necessariamente. A gente pensa por causa da gordurinha da carne, né? Não, é mais como vai do preparo desse alimento, né? Como ele é preparado, se você encher de gordura, e não tanto só carne vermelha, as outras carnes também, carne branca também, né? Depende do preparo. Cris, a sauna queima gordura localizada? Fato ou boato? É boato também, né? A sauna, ela acaba causando, acelera um pouco o nosso metabolismo, fazendo a gente suar, perder água, o que momentaneamente pode alterar na balança, né? Mas é líquido que a gente está saindo, né? Não é a gordura mesmo, não é a gordura, né? É líquido. As comidas light, elas reduzem a gordura localizada? Fato ou boato? É boato também. Não adianta você comer um alimento light e o resto do seu dia você comer comidas extremamente gordurosas, né? Então, assim, os alimentos light, eles têm menos teor de gordura, menos teor de calorias. Então, tem que enquadrar, tem que procurar um profissional que vai te colocar numa alimentação correta, né? Mas não quer dizer que se você comer só coisa light, você não vai estar acumulando, né? Cris, a gente vê ultimamente muitas famosas, inclusive, utilizando aquelas cintas modeladoras, afinando a cintura e tal. Elas afetam também a gordura localizada? Diminuem a gordura localizada? Fato ou boato? Então, tem várias opiniões sobre, né? Eu vou dizer a nossa opinião que é aqui da clínica, né? A gente usa cinta visando a redução do edema e do inchaço durante os procedimentos, né? Então, como a gente está retirando gordura localizada muito rápido, nosso corpo, ele tende a gerar edema e inchaço local. Então, a gente usa cinta para isso, para ajudar a nossa pele a voltar mais rápido, né? E também a questão do... Ele ajuda também no remodelamento, né? Então, usar a cinta não quer dizer que você vai perder gordura, tá? Não mesmo. Se usar só a cinta, se eu usar a cinta, eu vou perder gordura. Não. São vários fatores que existem, né? Então, seria... Precisa de outras ajudas, né? Para a gente terminar esse quadro, é possível eliminar a gordura localizada com tratamentos estéticos? Fato ou boato? É fato. Temos dois tratamentos excelentes aqui na clínica. Então, não conta ainda? Esse foi o Fatos e Boatos. Cris, você disse que é fato. É verdade. A gordura localizada, ela pode, sim, ser eliminada através de procedimentos estéticos. Nos conte o que há de novidade nesses tratamentos. Então, hoje, muitos nos procuram pelo tratamento que se chama lipocarbo-insuflação e pelo método Priscila Palazzo, né? Então, são dois tratamentos distintos, com equipamentos um pouco diferentes, terapêuticas diferentes, tempos diferentes também, né? Lipocarbo-insuflação. O que significa todo esse nome, Cris? O lipocarbo-insuflação é o tratamento onde a gente entra por duas vias de eliminação da gordura, né? Que é por lipólise, que é a quebra da molécula de gordura, e é por apoptose, que é a morte celular dessa gordura. Então, a gente vai por essas duas vias, né? É um tratamento extremamente rápido, com duração de apenas quatro semanas, onde a gente mescla seis equipamentos. Um deles é o equipamento próprio do lipocarbo-insuflação, né? Que é com eletrolipólise, que foi desenvolvido especialmente para fazer esse tratamento. Então, a gente mescla, além deles, outros equipamentos. Nessas quatro semanas, são dez sessões, é o intensivão mesmo aqui na clínica. Bem legal. Quanto tempo leva cada sessão, mais ou menos? Depende das áreas, né? É um tratamento onde a gente faz exclusivamente em região abdominal, só faz em abdômen e só faz em flancos. Pode durar de uma hora e meia a três horas, três horas e meia, né? Dependendo de áreas, né? Quantas áreas vai fazer. Tem contraindicação? Tem, tem contraindicações. Diabetes descompensada, problemas cardíacos, doenças autoimunes, a gente precisa avaliar com o médico. Problemas de gestação, não, claro. Mas depois da gestação, com certeza. Depois da gestação, estamos aí. Então, problemas de saúde gerais, assim, né? Então, tem que passar pela avaliação também, da mesma forma, pela celulite. E cada caso é um caso. Não quer dizer que o protocolo tal foi para a fuluninha, vai ser para a mariazinha também, não. Isso. O lipocarmiossuflação, ele é um tratamento fechado, mas que a gente consegue moldar de acordo. Por exemplo, se precisar fazer algum fortalecimento abdominal, que nem agora eu tive um caso de uma pós-digitação, que ela teve diástase, né? Que é quando o abdômen, ele se distende. Então, a gente precisa entrar com outra terapêutica junto para tentar fortalecer também esse abdômen, né? Então, assim, o protocolo tem a base dele, mas se porventura a gente precisar trocar alguma coisa, a gente com certeza faz, né? Às vezes não pode usar a radiofrequência, tudo vai dando amnésia. Então, a gente tem que ver se a pessoa pode usar todos aqueles equipamentos. Se ela não puder usar, a gente troca ou coloca outro no lugar, né? Cada caso é um caso, né, Cris? Vamos falar, então, do outro, que é o Priscila Palazzo? Como é que funciona esse? O método Priscila Palazzo, ele é associações de terapêuticas junto com a criolipólise, tudo no mesmo dia. Então, muito se vem de criolipólise, né? É aquele que congela. Isso, muitas pessoas nos procuram também para dizer, ah, vocês fazem criolipólise? A gente faz dentro do nosso método, né? Então, a gente não faz, a gente não trabalha somente com criolipólise. Tem toda uma estrutura de um método com associações, com pós-método também. É um tratamento de quase três meses, então, a gente não vende apenas sessões avulsas. A gente tem um protocolo a seguir e para ter resultado, né? Não adianta. Em função do resultado. Em função do resultado. Nossa meta aqui dentro é fazer todo mundo sair com resultado. Então, a gente precisa ficar em cima dessas pacientes, né? Olha só, né? Nós estamos finalizando o Contém em Saúde de hoje com informações muito bacanas, né? Quem é que nunca se incomoda com uma celulite, uma gordura localizada? A boa notícia é que tem tratamentos super eficazes para eliminar e reduzir também. Cris, o que a gente pode dar de dica para as nossas amigas telespectadoras? E alguns amigos também telespectadores, né? Porque o homem tem se cuidado muito ultimamente. Então, assim, vocês sempre vão precisar procurar um profissional que seja adequado para o tratamento que vocês querem fazer, né? Então, aqui a gente tem uma carta muito grande de tratamentos corporais. E também agora a gente entra, já no inverno agora, também já entra os tratamentos faciais também, né? Procurar um profissional, tirar todas as dúvidas. Não adianta você achar que tem tal e tal coisa. Você chega na avaliação, acaba sendo outra. Então, assim, para um tratamento de ser eficaz, a gente tem que analisar certinho para ter a terapêutica correta. Senão, você não vai ter um resultado legal, né? Então, ah, que a estética não funciona, isso é realmente uma mentira, né? Porque tem que saber fazer. Quem sabe fazer estética? Quem sabe trabalhar certinho com os equipamentos? Não é só um procedimento estético. Realmente, muda a sua vida, né? Para as mulheres que durante muito tempo, por exemplo, que nem o que ficaram, que não conseguiram se livrar dessa gordura localizada, por ser um problema mesmo que veio junto com a minha gestação. Então, assim, não tenham vergonha. Procurem, que nem a Cris falou, né? Um profissional, tire as suas dúvidas e faça, porque você vai conquistar de volta a sua autoestima, vai usar aquela roupinha que às vezes você comprou, aí deixa ali para quando eu emagrecer, a gente faz disso, né? Aí está com o guarda-roupa cheio e não está usando. Amiga, procura. Procura ajuda, faça um procedimento estético. Cris, obrigada por nos atender. Obrigada pela oportunidade, eu fico muito feliz. Ó, e quem está aí embaixo, né? Tem o Instagram, tem o Telegram, telefone. Nosso Instagram é aqui de Balneário, né? Ele é ppalazo, underline balneário. E o nosso Instagram oficial, né? Da estética Priscila Palazzo é p__palazo. Lá tem um monte de fotos, a gente está postando todo dia, fotos antes e depois. Então, é para ver que realmente funciona e é muito legal, né? Os resultados são incríveis. Olha só, Contém Saúde dessa semana vai ficando por aqui e a gente tem um encontro marcado no próximo sábado, a uma hora da tarde. Até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto Contém saúde, apoio cultural, estética Priscila Palazzo, métodos de resultado.